Eu realmente matei ela, entendeu? E bom, eu tenho um livro também E de pronto o pessoal está divulgando já esse meu livro E é isso aí, eu espero que vocês leem Tem algumas verdades sobre a humanidade Você lembra o que você fez, senhor? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Por que que isso? Você está rindo de uma situação, Guilherme Você matou uma menina novinha, Guilherme Por que você fez isso?